O sol já se pôs, a dor não se foi O que é que eu vou fazer? Cansei de chorar, cansei de sofrer Eu quero ver o sol brilhar Trazendo esperança para o meu viver Deus vem me socorrer, estende a tua mão Derrama azeite em mim, sara o meu coração Deus faz me reviver, em meio a provação Revela o teu poder a mim O milagre que eu preciso está em ti O sol já se pôs, a dor não se foi O que é que eu vou fazer? Cansei de chorar, cansei de sofrer Eu quero ver o sol brilhar Trazendo esperança para o meu viver Deus vem me socorrer, estende a tua mão Derrama azeite em mim, sara o meu coração Deus faz me reviver, em meio a provação Revela o teu poder a mim O milagre que eu preciso está em ti Se eu sei que o meu retentor vive Filho, estou aqui, estendo a minha mão Eu vim cuidar de ti, sara teu coração Te faço reviver, em meio a provação Te faço reviver, em meio a provação Sinta agora o meu poder Se precisas de um milagre Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Filho Estou aqui Eu estou aqui Estou aqui A CIDADE NO BRASIL